Eu quero agradecer ao nosso prefeito Pátio Antigo, que tem trabalhado bastante, falo para muitas coisas, companheiros da oposição, falo, a gente tem essa consciência. Mas também temos a consciência que tem sido feito com as pessoas. Na nossa região, foi inaugurado um poço, claro, com o governo do Estado, como o nosso colega Edilson Antigo Valor, realmente é um poço que ele era um criado por um governo do Estado. Como tem outros poços que foram inaugurados aí nos municípios, tem outros que não foram inaugurados, como ali no Cubado do Nazaré, Cubado do Vagô da Pindoga, Chambuquim, e o vereador Darlan, ele estava falando, eu nem sabia. Então, são obras que eram organizadas, que estavam vivendo a referência da Prefeitura. Inclusive, eu estou sendo acionado, apesar do que ele meia, que nem sabia o que ele é como. Pelo pessoal lá do lado da Pindoga, que nem saber a informação do porquê a questão da não-ilaboração. E eu já entrei em contato com o secretário, para que você possa ter informação, com o secretário, e eu falei com o secretário de planejamento, nosso amigo indicado, e ele estaria em uma comissão de saúde para que possa ser resolvida a questão desse esforço do Cubado do Nazaré e do Cubado do Vagô da Pindoga. E quero falar aqui de obras que foram executadas através do pedido do vereador Darlanus. A escola foi a Rosa do Lima, no Cubado do Sítio, onde está a sua reforma e a criação. Foi inaugurada a escola, uma escola que está realmente bem estruturada, com carteiras novas, com mesas novas, banheiros acessíveis. Então, gente, nós conseguimos melhorar parte da estrada da região do 5º distrito, falta muita coisa, falta, mas nós conseguimos melhorar bastante, conseguimos levar bastante iluminação pública para esses povoados, pessoal, dias sem iluminação, mesmo já contribuindo com a sua taxa, contribuindo, sempre contribuindo a taxa de iluminação com o que eu não tinha esse serviço, com o que os movimentos passavam, com o que eu tiveram interesse em desenvolver esse trabalho. Quem conhecia a escola do Ivo Rosa do Lima, pode passar a luz, porque ela está totalmente modificada, reformada, ampliada, impurada. E com a iluminação de qualidade, coloquei os braços alongados no parque médico de 400 votos nas possibilidades da escola, para que a escola tenha segurança. O iluminação é só o que nós podemos entender, como nós sabemos, que é segurança pública. E falar em segurança pública, nós temos pedido daqui alguns povos, nós temos uma palavra sem construir. E quero justificar, também, o emprego que nós protocolamos hoje, da Rua Rio Grande do Reino. É uma rua que, realmente, está bastante escura, e hoje, daquele emprego que daqui uns 120 dias, sem prejuízo máximo, 150 dias, irá ser inaugurada por isso, para menos, para aquela situação que merece uma atenção maior à iluminação daquele setor e das profundidades do Ivo Rosa do Lima. E quero aqui falar, gente, disso. E, em outros projetos, nós, que devem estar começando por esses dias, o pessoal de oposição é que o prefeito Opaio Nada vai começar a funcionar uma história da sala de aulas, lá no ar de São Francisco, para encontrar na igreja e verificar. é um requerimento também uma solicitação e falar mais uma vez de iluminação pública nós entramos com o requerimento há um ano atrás um pouco mais de um ano solicitando a melhoria da iluminação pública nesse corredor aqui na rua da Gonçalves começando ali na Anaclijóia naquela esquina atravessa a linha de ferro passa pela meu nome é para muito da continuidade que ele é brasileiro e o branco aqui está no Rio Belo e continua a rua do Escovo até o encontro com a avenida está já foi aprovado já foi autorizado pelo exército e se alguém já o observou já foi instalar toda a linha embaixo desse trecho desse condutor para que for para que seja instalada das damas e comprar as promocadas e melhorar a iluminação pública daqueles contadores públicos muito obrigado Sr. Presidente boa noite a todos